...deputadas, faça o registro biométrico do terminal, observando se a presença foi computada. A presidência nos tem o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa... Desculpe aí, nós vamos suspender a sessão por alguns minutos. ...esta reunião se destina a apreciar, a matéria é constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 3.385, 2021, no primeiro turno, o qual designou como relator o deputado professor Clayton. Correspondência. Atendendo a solicitação do deputado Sargento Rodrigues, faremos a leitura das correspondências na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, caminha, vossa excelência, a resposta ao requerimento nº 9.441, 2021, solicitado por essa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Na oportunidade, reitero meu apreço e consideração, vossa excelência, Assembleia Legislativa. Reinaldo Pazanese, diretor-presidente da CEMIG. Oficio número DR-IE 0999, 2022, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, encaminha, vossa excelência, a resposta ao requerimento nº 9.443, 2022, solicitado por essa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Na oportunidade, reitero meu apreço e consideração, vossa excelência, Assembleia Legislativa. Reinaldo Pazanese, filho diretor-presidente da CEMIG. Oficio número DR-IE 0998, 2022, também da CEMIG, encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa, encaminha, vossa excelência, a resposta ao requerimento nº 9.444, 2021, solicitado por essa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Na oportunidade, reitero meu apreço e consideração, vossa excelência, Assembleia Legislativa. A presidência informa o recebimento... Ah, sim. Requerimentos do Falecom. Bom dia, senhor. É um requerimento do senhor Leonardo Neves Baltar, fazendo uma denúncia que eu vou encaminhar para cada membro da comissão, já que contém aqui matrículas, nomes de pessoas que ele denuncia e que nós encaminharemos a cada um dos deputados. E-mail recebido por meio do Falecom com as comissões, Falecom com as comissões da senhora Michele Bernanos, Mesquita e do senhor Gustavo Henrique de Moura, ambos solicitando celeridade na tramitação do projeto de resolução nº 2, 2023, que suprime a vedação de recebimento por policial civil, policial militar e bombeiro militar de ajuda de custo pelas despesas de alimentação. Presidente, pode suspender? Ah, está. A carga está chegando aí. Não, ele tirou todos, ah, das correspondências. Não, vou só falar dos requerimentos. Os requerimentos de comissão assinados pelo deputado Sargento Rodrigues, para que seja votação nominal do requerimento de leitura da ata e também na íntegra das correspondências, aliás, já foram, ficam prejudicadas, já que nós fizemos a leitura na íntegra das correspondências. Presidente. Sim. Presidente, pela hora. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, é só para poder orientar os nossos servidores que estão ali do lado do plenarinho e também do café, que estão acompanhando. Se V. Exª for suspender a reunião para votação em plenário, eu pediria que V. Exª esclarecesse aos servidores o fato da suspensão e que após a votação em plenário, que a comissão reabre, é só para que V. Exª pudesse esclarecer isso, para que os servidores pudessem não ficar vendidos ali fora. Então, é só para fazer essa pílula, V. Exª, enquanto presidente da comissão. Ok. Como temos solicitações de membros da comissão, a comissão pode funcionar enquanto o plenário está funcionando, mas prejudica o quórum de votação. Além disso, tem deputados que têm projetos a serem votados, exatamente. Então, nós vamos suspender essa... Mas vamos voltar logo depois. Assembleia. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que este subscreve requer a V. Exª, nos termos regimentais, a votação nominal do requerimento de retirada de pauta da 8ª reunião ordinária do Projeto de Lei nº 2.309, 2024, Governador do Estado. Sala das Comissões, 21 de maio de 2024, deputado Sargento Rodrigues. Em votação... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria deixar aqui um abraço caloroso aos nossos bravos policiais que se encontram, e não só aqui no plenarinho, mas ocupando todo o cafezinho lá da antessala do plenário aqui. Queria dizer aqui para todos vocês, que é uma alegria tê-los aqui conosco. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Eu acabei de postar agora, presidente, uma informação aqui de uma policial civil, de uma investigadora lá de Moriaé. Então, nós temos manifestações ocorrendo simultaneamente em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, Valadares, Ipatinga, Teoflotone, Uberlândia, Pousa Alegre, Lavras, Moriaé, Carangola. Ou seja, nós temos manifestações ocorrendo em todo o Estado. Lá em Uberlândia, presidente, onde vossa excelência tem base eleitoral, Lá em Uberlândia, a semana passada, os comerciantes, e especialmente os lojistas, tiveram que fechar as portas devido à estrita legalidade que está sendo feita pelas forças policiais. Então, e por que as forças policiais estão fazendo isso? Ontem, presidente. Presidente, eu vou fazer a pergunta aqui, presidente. No meu tempo, eu estou usando o meu tempo regimental, e vossa excelência vai perceber qual será a resposta que os servidores vão dar para a vossa excelência e para os demais colegas deputados. Tem algum servidor aqui da segurança pública que quer aprovar as migalhas de 3%? Não! Vou repetir. Tem algum servidor da segurança pública aqui que quer aprovar as migalhas de 3%? Não! Então, presidente, não é por um acaso que nós estamos aqui hoje na Comissão de Administração Pública para dizer claramente. Por que o governador, presidente, e vossa excelência estava aqui, votou a matéria, porque o governador vai ter 300% de reajuste, dentre os quais, presidente, 151% de aumento real, porque o período alegado pelo governo de 2007 a 2022, a inflação foi de 147%. E, para ser preciso, o aumento de 298% representou de aumento real no salário do governador 151%. Agora, é vergonhoso, presidente, quando o governador Romeu Zema oferece 3,62%. Eu vou aqui, presidente. Vossa excelência não estava presente, nem em vossa excelência, nem o deputado Roberto Andrade, na CCJ. Mas a Beatriz estava, o professor Cleit estava, eu estava. Isso aqui, presidente, é só um pequenos dados que eu peço aqui à TV Assembleia que possa filmar. Não sei onde é que está a câmera aqui. Nossa, aqui, olha. Apenas para que vossa excelência entenda e para que os demais colegas e deputados tenham sensibilidade. A matéria do jornal O Tempo trouxe que apenas a gasolina de janeiro a abril aumentou 12,56%. De janeiro a abril de 2024. O álcool, o etanol, 23,26%. As perdas inflacionárias dos servidores da segurança pública é de 41,6%. O aumento dado ao governador é de 300%. E as migalhas oferecidas são de 3,62%. Presidente, não dá para pagar, sequer, não dá para empatar o aumento dado dos combustíveis. Então, assim, eu disse mais cedo, presidente, eu vou repetir, os servidores da segurança pública, já que o Zema gosta de fazer plaquinha lá, nós fizemos essa. Estamos a 2.555 dias, sete anos sem a recomposição da perda inflacionária. Sete anos. E aqui, presidente, segundo dados que nós apuramos, para os servidores da segurança pública, se for ter, presidente, Leonidio Bolsa, 3,62% por ano, para chegar nos 300% do governador, nós levaremos 80 anos. Então, assim, é algo inadmissível. O que o governador vem fazendo com a segurança pública é escárnio, é deboche. E ele vem desafiando, mas ele está conseguindo. Ele está conseguindo tirar muitos dos nossos servidores que estavam na zona de conforto, que estavam com preguiça, a partir para a luta. Porque além de trazer um aumento exponencial das contribuições do pessoal da polícia ligado à área civil, polícia penal, polícia civil e sócio-educativo, no Ipseng, ele arrebenta também os policiais e bombeiros militares com o IPSM. Ele destrói o nosso Instituto de Previdência quando ele baixa a líquida de contribuição patronal de 16 para 1,5. Vai quebrar, vai destruir o IPSM. E aí, qual que é a contrapartida dele? No caso dos militares, presidente Leonidio Bolsa, e eu não sei até agora se V. Exª já designou o relator? Já, presidente? V. Exª já designou o relator? Até para me poder me referir ao relator? Deputado Roberto Andrade. Deputado Roberto Andrade. Será o relator nosso deputado lá de Viçosa, da Zona da Mata. Imagine, deputado Roberto Andrade, que o que o governador está oferecendo, as migalhas de 3,62, vão levar 80 anos para empatar com aquilo que foi dito. E 50 deputados dessa casa votaram favoravelmente aos 300%. Será, deputado Roberto Andrade, que a V. Exª terá coragem de dar um parecer favorável a essas migalhas? Será que terá coragem? E por que eu estou fazendo uma provocação à V. Exª? E é uma provocação, é uma provocação ao presidente da comissão, ao líder de governo, porque eu fiz esse apelo. Eu queria, deputado Roberto Andrade, que V. Exª pedisse prazo regimental, que V. Exª pode fazer. Para quê? Para que V. Exª, deputado João Magalhães, líder de governo, o líder do bloco, Cláudio Soares, o líder da maioria, o deputado Carlos Henrique, fosse até o governador e falasse, olha, isso aqui é inadmissível para os servidores. Isso aqui é uma esculhambação, afronto, desrespeito. É o apelo que eu estou fazendo às V. Exª. Porque os servidores da segurança pública não querem votar migalhas. E eu faço um apelo, deputado Roberto Andrade, eu sei que com esse governo, jamais nós teremos a nossa inflação na totalidade de 41,6. Mas, pasmem, o governo, ele afronta tanto que sequer ele teve a hombridade de cumprir a sua palavra e dizer que ele ia dar inflação de 22 e 23, que uma sobre a outra totaliza 10,67. Nem isso, agora, não foi falta de compromisso dele, pelo menos verbal. Ele esteve, gente, para vocês terem a noção, esse governador esteve dentro da Associação dos Oficiais em setembro de 2022 e disse textualmente, não, eu assumo o compromisso de fazer a inflação anual. 3,62, gente, não cobre nem a inflação de 23, que ficou em 4,62. É vergonha, é um esculacho. Mas, graças a Deus, os nossos servidores estão acordando e estão cumprindo a estrita legalidade. E aí, deputado Leonidio, quando Uberlândia começar a pedir socorro à V. Exª e os demais colegas deputados, dizendo dos altos índices de criminalidade, quando bateram na porta do deputado Roberto Andrade, lá em Viçosa, e o entorno, Carangola, Moriaé, Ubá, bater na porta dele e falar, olha, deputado, os índices de criminalidade estão subindo altamente. Quando bater na porta do João Magalhães, ele falar, olha, o entorno de Manhuacu também está pegando fogo. É porque o servidor estará trabalhando, senhores colegas deputados, na mesma proporção de reconhecimento do Zema de 3,62. Não se assustem quando os índices de criminalidade saltarem aos olhos de V. Exª, como eu postei aí a matéria do tempo no Grupo dos Deputados. E vou continuar postando os vídeos das regionais que estão fazendo. Lá hoje, em Brasília, o Zema já foi recepcionado pelos servidores da Segurança Pública. Nem lá em Brasília, o nosso pessoal deixou ele em paz e não vai deixar. A Segurança Pública não pode. A polícia não pode aceitar dois calotes do mesmo governador. A polícia não pode. A polícia, se aceitar isso, ela ficará desmoralizada para o resto da vida. Não aceitem, não aceitem, senhores delegados de polícia, senhores oficiais da PM, vocês têm responsabilidade enorme nesse processo. E principalmente os nossos policiais militares. Não façam mais ocorrência de iniciativa. Tirem o pé do acelerador até o governador reconhecer o valor que os senhores têm para o conjunto da sociedade. Obrigado, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, com a palavra, o deputado professor Cleiton. Presidente, boa tarde, mais uma vez. Boa tarde aos demais deputados, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde a todos os nossos assessores, consultores, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia, de forma muito especial, aos servidores e servidoras civis e militares presentes até esse momento, desde cedo aqui na Assembleia de Minas. Bom, presidente, quando o deputado Sargento Rodrigues perguntou à vossa excelência quem seria o relator do projeto, eu fiquei até na esperança, na expectativa, que o senhor poderia me designar como relator o que não aconteceu. Mas não tem problema, presidente, porque eu apresentei várias emendas a esse projeto que eu gostaria de compartilhar, principalmente com os servidores e com as servidoras. e talvez o deputado Roberto Andrade possa acatá-las. Há uma emenda que diz assim, nos anos em que não houver envio de proposição contendo recomposição de perdas inflacionárias para os servidores descritos no artigo 1º, o governador, o vice-governador e os secretários de Estado não poderão fazer uso de segurança privada, hospitais privados, clínica da rede privada ou qualquer serviço educacional privado, sendo obrigatório o uso do serviço público. Que é uma proposta, presidente, que tem a condição de reforçar o quanto o serviço público e o servidor são importantes. E o cidadão mineiro precisa perceber isso aí. Isso porque o governador sempre aponta o dedo para os servidores, colocando como se fossem castas de privilegiados. Então, essa emenda tem a proposta de fazer com que o governador e seus secretários passem a conviver mais com vocês privilegiados. Então, essa é uma emenda que eu gostaria de colocar aqui. Veja só, outra emenda. A recomposição dada ao servidor público, descrito no artigo 1º, será automática e obrigatória e levará em conta a variação positiva do IPCA no período compreendido entre uma data base e outra. Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Eu estou fazendo uma emenda para que se cumpra a Constituição. Nós chegamos no nível de relação, de falta de diálogo com esse governo, que você precisa fazer emenda em projeto de lei para que a Constituição seja cumprida. Veja só, outra emenda que eu coloquei aqui, deputados e deputadas. Fica um revisto o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos civis e militares da administração direta ao técnico fundacional do Poder Executivo mediante aplicação do índice de 35,18%. Nos termos do inciso 10, o capítulo do artigo 37 da Constituição, que é o que representa o índice inflacionário para a perda, compreendido entre os períodos de janeiro de 2019 e abril de 2024. Outra emenda que foi colocada aqui. Ficam revistos o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos civis e militares da administração direta ao técnico fundacional mediante aplicação do índice de 298%. Aí eu vou ler para vocês o que a gente chama no processo legislativo de justificação. O governador Romeu Zema se deu um aumento de salário no importe de 298% e disse que o servidor público do Estado de Minas Gerais é uma casta privilegiada. Enquanto os demais servidores possuem uma defasagem de mais de 49% dos seus vencimentos e todos os dias trabalham incansavelmente para prover para a população de Minas a saúde, cuidado com as crianças e com os adolescentes, a segurança das vias públicas e das nossas famílias e vários outros serviços indispensáveis para a população. Enquanto o governador, que teve um aumento de 298%, sequer consegue cuidar dos elevadores da cidade administrativa. Então, vocês merecem muito mais do que ele. Acrescente-se o seguinte artigo. Nos anos em que o Poder Executivo não enviar a proposta de recomposição inflacionária até o início do período da data base, os servidores descritos no artigo 1º terão concomitantemente... Presta atenção nessa emenda. Vocês terão descontos de IPVA pagando 1%, igual locadora, bem como será descrito um desconto de 70% menor para financiamento do IPSEG e do IPSM. Parágrafo único. A contribuição patronal do Executivo para financiamento do IPSEG e do IPSM deverá aumentar no exato montante que for descontado dos servidores com o desconto procedido por CAPT. Outra emenda. No ano em que a revisão geral anual não for aplicada, o Poder Executivo deverá comparecer em audiência pública, especificamente marcada pelo Poder Legislativo, a se realizar no mês de junho para justificar a não aplicação da recomposição e demonstrar a perda inflacionária ocasionada pelo não envio da proposta de revisão. Outra emenda. Fica um revisto o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo mediante a aplicação do índice de 10,5 nos termos do inciso décimo do CAPT do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado a partir de 1º de janeiro de 2024. Depois eu faço a leitura de outras emendas que nós temos aqui. Mas eu queria, deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Serqueira, colocar para vocês aqui o que disse o governador agora em Brasília. Foi em Brasília, Júnior? Foi. Na entrevista que ele concedeu, me empresta aqui. A Itatiaia. A rádio Itatiaia. Abre aspas para o governador Romeu Zema. Eu gostaria de dar um reajuste de 20%, de 30%. Sei que tanto o pessoal da segurança, da educação e de outras áreas trabalham duro e merecem. Mas não serei irresponsável, como já tivemos casos no passado, de se dar o reajuste e depois não ter o recurso para levar adiante as políticas públicas. Você ficar sem medicamentos, pessoas falecerem, disse Zema. Uma das críticas de servidores às Forças de Segurança do Estado diz respeito ao acordo feito pelo próprio governador, e aí já não é mais ele falando, então fecha aspas para o governador. Queria me dirigir, então, ao senhor governador. Mais uma vez, senhor governador, de repente o senhor não sabe disso, mas o seu secretário da Fazenda pegou 4 bilhões, aproximadamente, do Caixa Único do Estado e aplicou em banco privado. Nunca vimos isso na história, serviço público nenhum do Brasil. Dinheiro público sendo utilizado em aplicações financeiras de bancos privados. Deputado Subtenente Gonzaga, nós saímos de 6 bilhões de renúncia fiscal em 2019 para 18 bi esse ano. Está certo, governador, que 30% o senhor não consegue, não. A gente sabe disso. Mas está aqui uma conta básica. Que talvez o seu secretário da Fazenda, a sua secretária de Planejamento, não lhe tenha informado, então, que aqueles que são seus assessores passem essa informação. 30%. Nós sabemos que o senhor poderia, de repente, até fazer um acordo, não de 30%, mas de 49%. Porém, governador, se o senhor quisesse, se o senhor tivesse boa vontade, vontade política, se o senhor não fosse uma pessoa fria, sem empatia nenhuma com o servidor público, porque a morte da sargento hoje, que nós não sabemos porquê, que ela foi levada ao auto-extermínio, deixando dois filhos de 9 e 12 anos, nos sensibiliza. Mas o senhor, governador, e as pessoas que estão à sua volta não têm sensibilidade e empatia nenhuma, principalmente quando se trata da saúde laboral, da saúde física, mental, psíquica e emocional dos servidores, até porque, se fosse assim, o senhor daria, pelo menos, sossego para que esses servidores do Estado pudessem colocar a sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir, coisa que, com esse governo, a gente não consegue. Porque, ora, essa recomposição pífia, ora, são ataques diretos a conquistas históricas, como o IPSM, que existe desde 1911, como o IPSM, que existe desde 1912, que foi criado exatamente, inspirado pelas conquistas dos militares, que, naquele momento, gostariam de amparar, sobretudo, as mulheres que não tinham espaço no mercado de trabalho e, quando ficavam sem os seus esposos, ficavam desamparadas. e é por isso que nós criamos os institutos de previdência no Estado e o senhor ataca esses institutos de previdência. Mas aqui, governador, são números. O IPCA acumulado de 2022 a 2023, vou encerrar aqui, presidente, ficou em 10,67%. Assim, a correção impacta para os cofres do Estado em 5,4 bi. A recomposição, ela deveria levar em consideração a receita corrente líquida, que, em 2024, a previsão é de 101,17 bilhões. Então, aplicar a inflação acumulada entre 2022 a 2023, 10,67%, ou de 2022 a 2024, o impacto seria de 5 bi ou 7,39 bi, portanto, muito aquém dos 9,19 bi do aumento da receita corrente líquida em 2024 comparada a 2023. Volto a repetir, senhores e senhoras, estamos diante de uma opção política. Nós estamos com lucro no caixa do Estado. E, mesmo se ele desse a recomposição, que poderia chegar a mais de 15%, tenente Gonzaga, nós teríamos ainda uma sobra no caixa único do Estado. Se se considerar, encerro aqui, presidente, o incremento da receita corrente líquida entre 2022 a 2024, 18,73 bi, podemos, então, inferir que o Estado tem recursos de sobra para pagar o IPCA de 10,67% ou até mesmo de 15,65%. Isso é tão verdade que eu encerro lembrando a todos que o caixa equivalente de Minas Gerais na data de hoje supera os 37,60 bi. Governador, o Estado não é empresa. Empresa faz caixa. O Estado aplica em justiça social. O Estado aplica em saúde, em segurança, em educação, em infraestrutura, mas, acima de tudo, o Estado cuida das pessoas. E quem cuida das pessoas no Estado é o servidor público, quem faz o serviço público. Por isso, se o senhor não cuida das pessoas, cabe a deputados e deputadas que possuem empatia com homens e mulheres que estão de frente, na linha de frente, fazendo girar a economia do nosso Estado, lutar para que esses sejam colocados no verdadeiro lugar da história que é valorizar a cada um, a cada uma de vocês, dando aquilo que os senhores e as senhoras merecem, que é ganho inflacionário nas perdas salariais de cada categoria desse Estado. Contem comigo. Para encaminhar, presidente. Com a palavra para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, mais uma vez, boa tarde, boa tarde aos colegas, a toda a comissão, mais uma boa tarde aos servidores públicos que lotam essa galeria superpequena do Plenarinho, mas que lotam a cada canto nessa Assembleia Legislativa, dando um recado muito importante. Quero, então, cumprimentar os servidores da Segurança Pública, que estão realizando uma forte mobilização aqui nessa tarde de terça-feira. Quero cumprimentar o SISIPSENG, o pessoal do IPSENG está aqui presente desde de manhã também. Cumprimentar os meus colegas da Educação, também vigília aqui desde o início da manhã na Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos na segunda comissão. E quero, presidente, ao fazer o encaminhamento, fazer o uso da palavra, como eu havia dito no período da manhã, nós vamos apresentar as emendas em todas as comissões que esse projeto tramitar, tramita agora na Comissão de Administração Pública e a próxima comissão é de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Mas chama a atenção do pronunciamento do governador do Estado, que eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões ao debate no tempo que eu tenho. Segundo o governador, ele disse que gostaria de dar um reajuste de 20%, 30%, e ainda fala, sei que tanto o pessoal da segurança, da educação e de outras áreas trabalham duro e merecem, mas não serei irresponsável, como já tivemos casos no passado, de se dar um reajuste e depois não ter recurso para levar adiante as políticas públicas. Ainda de acordo... É uma matéria da Rádio Itatiaia. Ainda de acordo com Itatiaia, o Zema afirmou, você ficar sem medicamentos, pessoas falecerem... Vamos conversar sobre essa declaração do governador. Primeiro, eu queria alertar que o governador, se ele continuar olhando para o retrovisor, ele vai olhar para ele mesmo. O governador é governador do Estado desde 2019. E esse discursinho é uma tática de marketing para fazer um discurso único, focando na responsabilidade sempre do outro sobre os problemas que você mesmo passa a criar. O governador Zema governou o Estado em 2019, 20, 21, 22, 23, 24. São seis anos. Então, agora, quando o governador repete esse discurso, que é o mesmo que ele faz há seis anos, de ficar olhando para o retrovisor, porque, ao fazer isso, ele não apresenta à sociedade políticas públicas. Ele está olhando para ele mesmo. Mas vamos perguntar, qual a política pública? O que nós lembramos de significativo que o governo Zema fez na educação? Nossa! Que inovador que o governo fez! A gente consegue? Todo mundo que está aqui dentro, todo mundo, os colegas, a gente consegue lembrar de alguma coisa boa na educação? A gente consegue lembrar de alguma coisa boa? No Ipseng, Tieta, Badia, olha para o Ipseng, nossa, em seis anos, as políticas aqui no Estado melhoraram muito, por isso que eu não dei reajuste de 30%, porque eu estava cuidando das políticas públicas. É a frase dele. Saúde. Olha para a saúde, como é que melhorou? Não melhorou, não? Vocês se lembram como é que a saúde, que programa, que projeto inovador tem na saúde pública dos últimos seis anos? Segurança pública. Vocês sabem que eu sou professora, não é a minha área, mas vou pedir ajuda para vocês. Olhem para a segurança pública, civil, militar. A gente olha e pensa, nossa, esse governo fez isso, que nunca será esquecido, porque foi um marco na política pública, na área de segurança pública. Me ajudem. O que foi feito? Meio ambiente. Você olha para o meio ambiente e pensa, como melhoramos? Como é que Minas, é um Estado agora que combate o desmatamento da Mata Atlântica, cuida do cerrado, das águas, combatendo a crise climática, que inovador o governo Zema fez nas políticas relacionadas ao meio ambiente. Nossa, a gente consegue fazer esse exercício? Eu estou usando um pouquinho de ironia, mas a pergunta é verdadeira. O que a gente lembra? Uma grande obra. Não vale praça de pedágio. Não vale praça de pedágio. Não vale... O deputado professor Cleio estava me lembrando aqui. Uma grande obra, mas não vale praça de pedágio, que praça de pedágio não é um conceito de uma grande obra de infraestrutura. Vocês conseguem se lembrar? Nossa, o governo Zema fez essa obra. Não vale também recapeamento de rodovia, porque é com dinheiro do crime da Vale. Mas aquela obra... Olha pra cidade administrativa. a cidade administrativa. Como ela melhorou? Como ela está mais acessível? Como ela está mais inclusiva? Então, eu pergunto, que política pública, governador? O senhor se referencia aqui? Aí vem a tentativa de ir no coração da sociedade. Quando ele vira e fala faltar medicamento, pessoas morrerem. Fala o governador que no pior ano que nós enfrentamos, que foi o da pandemia, não passou o dinheiro da educação, da saúde para os municípios. Vocês sabiam disso? 2019, 2020, os recursos que o Estado deveria repassar aos municípios, ele não repassou, fez um acordo de repassar sem juros e sem correção até 2030. o medicamento que ele se refere, que não foi fornecido ao cidadão em 2020, porque ele não repassou o recurso do Estado que ele deveria repassar. O cidadão vai poder utilizá-lo em 2030 sem prejuízo nenhum? Usa a saúde para fazer um exemplo que não lhe favorece. Vamos lá no Tribunal de Contas, que nós vamos ver que o governo não investe o mínimo dos 12% em saúde. Eu estou com um documento que eu encaminhei ao procurador-chefe do Ministério Público, em que eu cito em que, pese o meu foco é a educação, que ele não investiu os 25% em educação nem em 2019, nem em 2020, mas ele também não investiu em saúde. Então, de qual política pública o governador se refere ao justificar que ele precisa pensar? Porque o marketing foi esse. ele quer dizer que eu tenho que pensar na população e, por isso, eu não posso dar reajuste. Mas, na saúde, a saúde enfrentou o seu pior momento com um governador que não repassou o dinheiro para o município, que foi em 2020. Recebeu 3 bi da União. O deputado Sargento Rodrigues está me lembrando aqui, mesmo tendo recebido, segundo o deputado Sargento Rodrigues, mais de 3 bilhões de reais. São bilhões. bilhões. O governo Zema ficou o primeiro mandato vivendo de receitas extraordinárias. Vamos lembrar? Ele viveu de receitas extraordinárias da Covid, dos repasses do governo federal para o Estado. Ele viveu de receitas extraordinárias do dinheiro do crime da Vale, que ele usou para fazer recapeamento de via e tantas obras que agora só tem o Outdoor dizendo que o mérito é só do governo. Ele não pagou um centavo da dívida de Minas com a União, constituindo esse dinheiro mês a mês por quatro anos, também uma dívida, um recurso extra. Ele viveu quatro anos de dinheiro extraordinário. Ficou dois anos, por dois anos, ele não fez com regularidade o repasse do dinheiro da saúde para os municípios. Se ele não repassou, ficou no caixa do Estado. E aí repete o discursinho de que paga em dia, que é outra construção de marketing, porque ele precisa focar em um discurso. Nós estamos diante de uma estratégia de propaganda, falar o tempo inteiro a mesma coisa. Pago em dia, pago em dia, pago em dia, pago em dia, porque, ao fazer isso, ele não conversa com a sociedade e não presta contas do que ele fez, porque ele não fez nada. Ele não tem o que falar para a sociedade. Aí fica o discursinho, pago em dia, pago em dia, pago em dia, porque é marketing, é a construção do discurso único. Você precisa de um discurso único na ausência de conteúdo. É diante disso. Nós estamos lidando com esse governo que faz essas estratégias que são de marketing. Então, presidente, é uma situação que eu queria entender de quais políticas públicas o governador está se referindo, de quais medicamentos ele prejudicou os municípios ao não fazer os repasses em 2019 e 2020. E, para fechar, essa tentativa do novo, o novismo, de dissociar política pública de servidor público. Quem que o governador acha que faz a política pública? Ele? A turma liberal do Partido Novo, que é contra o Estado? Quem faz a política pública? É a professora, é a enfermeira, é o policial penal, é o bombeiro, é o policial civil, é o policial militar, é o servidor do Cisema, é o servidor da saúde, é o professor da UENG, é o professor da Unimontes. São essas pessoas que materializam a política pública, que o governador tão generosamente e educadamente se referiu para justificar a ausência de uma política decente, de valorização dos servidores. E isso vai se repetindo ano a ano. Eu vou terminar, presidente. Eu sou deputada, eu estou como deputada estadual desde 2019. Ano a ano, o governo, de formas diferentes, repete o mesmo discurso e nós, na Assembleia, precisamos ter um comportamento diferente, porque a repetição desse discurso vai provocar, e com a nossa concordância, por não conseguirmos ter uma unidade para forçar uma outra política, um apagão no serviço público. Eu falava sobre isso no período da manhã, presidente Leonidio, porque a minha referência do que não fazer é o que o governo Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul. Era um governo que estava aderindo ao regime de recuperação fiscal, avançando com a pauta de privatização, não realizava o concurso público e, agora, alertado, alertado sobre o que poderia acontecer, ele justificou que o governo tinha outras agendas. E, em função, em nome das outras agendas, do ajuste fiscal, do regime de recuperação fiscal, em nome dessas agendas, que o governo, que tem a mesma matriz do governo Zema, é em nome dessa agenda que, hoje, o Rio Grande do Sul vive das doações do país inteiro para beber água. Para beber água. Para ter acesso ao mínimo de dignidade. Porque as pessoas, em nome das outras agendas que o governo Eduardo Leite julgou que eram mais importantes, as pessoas perderam suas casas, perderam a condição de sobreviver, porque perderam o seu emprego. Então, quando fazemos a discussão de serviço público, é sobre isso, de você ter fortalecimento e de você ter estruturas que respondam às necessidades da sociedade. e é por isso que batalhamos tanto, pode ser com muita gente, vou terminar, presidente, pode ser com muita gente, pode ser com pouca gente, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser ganhando, pode ser perdendo nas votações, mas não desistimos de debater e lutar por valorização do serviço público, porque, ao fazermos isso, nós estamos defendendo a sociedade mineira. São as minhas considerações, presidente. Requerimentos encaminhados, o requerimento está prejudicado pela apresentação da retirada do requerimento. Portanto, passo a palavra ao relator para se manifestar sobre o projeto de lei número 2309-2024 em primeiro turno de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento de base de servidores públicos civis e militar da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Fica a palavra o deputado Roberto Andrade, relator. Presidente, deputados, deputadas, nós estamos distribuindo a avulso o parecido. Distribuído para esse... Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. O presidente, o meu pela ordem agora é só porque nem todas as pessoas são obrigadas a entender regimento interno, não são obrigadas mesmo a entender o regimento interno da casa. Então, na medida, o que aconteceu e o que vai acontecer? O deputado relator, ele distribuiu em avulso, quer dizer que não será votado nessa reunião. Não será votado nessa reunião. a distribuição em avulso, a consequência imediata é exatamente a ausência da votação nesse momento. E será marcada uma nova reunião, onde, já com o parecer distribuído, ele será apreciado, assim como as emendas. Então, eu estou explicando qual é a dinâmica do que vai acontecer agora aqui na Comissão de Administração Pública. Então, o projeto, ele continua na Comissão de Administração Pública e uma nova reunião, que nós já fomos informados que será amanhã? Amanhã às 10 horas. Será agendada para amanhã às 10 horas, dará continuidade a essas discussões. Não, o agendamento da reunião é uma prerrogativa aqui da comissão. Eu só estou compartilhando as informações para que a gente compreenda o próximo passo. Então, o nosso próximo passo aqui é amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Comissão de Administração Pública. Antes disso, não acontece nada em relação a esse projeto, porque ele continua aqui na comissão. Obrigado pelos esclarecimentos que iriam ser feitos pela presidência, mas, adiantado pela deputada Beatriz Serqueira, a presidência agradece. Agradeço a presença do vereador Agenir Teixeira Barbosa, acompanhado de Israel Teixeira e de Vanilde Aparecida Domingos na nossa Comissão de Administração por vereador da cidade Gameleiras. Muito obrigado pela presença. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece o presidente e o senhor do parlamentar, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a abertura da ata, se atrapalha os antes, antes, dizendo que a pauta de amanhã será, antes, aliás, antes de determinar a abertura da ata e convoca senhoras e senhores deputados para a comissão extraordinária de manhã às 10 horas para votação para, do parecer, projeto de lei 2309-2024, em primeiro turno. Vai abrir a outra reunião? Não, determino, encerro os trabalhos. A reunião das três horas que nós...